Partida válida pela fase de grupos por aqui. Promessa de um bom jogo, Caio Ribeiro. Eu tô animado. Imagino dois times jogando pra frente, sem exagerar nos passes de lado. E rola o melão, tá valendo o jogo. E esse jogo promete. E essa é a escalação do time anfitrião. E a gente tá vendo aí a formação tática da equipe. É um 4-4-2, um pouco mais defensivo, com o meio de campo mais recuado. Jogo pela lateral. Casemiro. A bola saiu. Lateral marcado. Dani Alves. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção. Fernandinho. A movimentação até que foi bem pensada pra se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria. Ficou impedido. E aí não aconteceu nada. Tiro de meta. Raios e trovões. Caio olhando assim pela experiência que eu tenho. Eu acho que vai chover, viu? Tô arriscando aqui. Tiagão, e aí não adianta querer jogar por baixo. Levanta a bola, porque se conduzir pelo chão, ela vai parar na água. Ele usou o braço, o árbitro viu? Daí é falta, Caio. E pegou na mão dele, sim. Não tem nada que reclamar. Lateral ali na frente. Pode jogar na área. E aí não tem nada que reclamar. Fernandinho. Hum, que pena. Que desperdício. Josué. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento pra dar o bote. Perderam a posse de bola. Casemiro. Casemiro. E aí, o professor apitou e é falta. A bola saiu. E o tiro de meta tá marcado. Cruzou. Cruzou. Saiu a bola pra escanteio. Apareceu bem o goleiro. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Josué. Falta dura, Juizão. Que isso? Põe a mão no bolso aí. Não quis esperar. Já bateu a falta. Bola dominada na ponta. Eles vão tocando muito bem a bola. Foi bem pra recuperar a bola. Armand. Vai ser cobrado um lateral por ali. Dani Alves. Armand. Foi pro gol. Bateu direto no colo do goleiro. Valdívia. Bruno. Bruno. Ibrahimovic, Daniel Alves, Josué e acabou, nada de gols nesse primeiro tempo. Jogo empatado nesse primeiro tempo, arrisca um favorito para a etapa final? Não arrisco não, Tiagão, está muito equilibrada a partida até aqui. Caio Ribeiro, o que você espera deste segundo tempo? Para falar a verdade, que o jogo melhore, Tiagão. Não dá para ser pior do que foi o primeiro tempo. Daniel Alves. Casemiro. Armand. Arriscou para o gol. Milagre do goleiro, que linda defesa. Escanteio marcado. Aparece o goleiro e ganha a disputa na área. Índio. Josué. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Olha a chance. Pegou. Que defesa. O assistente indicou escanteio e o árbitro confirmou. Dois jogadores novos em campo. O time vai mudar o jeito de jogar. Josué. É! Bola pra fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou o máximo que deu, Thiago, mas não pegou em cheio na bola, não. A cobrança de escanteio até que foi boa. A finalização é que não. Substituição por aqui. Cristiano Ronaldo. Chance maravilhosa. Bateu direto. Uma ponte monumental do goleiro pra defender. É escanteio. Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Foi de soco mesmo o goleiro. Vai fazer o arremesso ali na frente. Casemiro. Mandou pro gol. E o goleiro faz milagre. O Dani Alves vai bater o escanteio. Pode ser perigoso. Subiu de cabeça e é gol! 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 Teve bola na rede. Vamos ver o replay. Quando ele pega a bola ali na canhota e olha pra área, já tem gente que comemora, Caio. E não é por acaso. Ele é mortal nesses cruzamentos. E o time sabe explorar essa jogada muito bem. E aposto que o Caio Ribeiro vai dizer que o gol de cabeça pro Cristiano Ronaldo é perigoso porque estraga o cabelo. Não, a dificuldade é maior porque com essa quantidade de gel, a bola desliza. Foi só no segundo tempo. Mas o placar está inaugurado. E deu pra ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. É muito passe e nenhuma objetividade. Casemiro. Dani Alves. Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio. E é exatamente o que a gente está vendo em campo. Um jogo muito equilibrado. Não tem ninguém superior em campo. Cristiano Ronaldo. Um time muito arrumadinho. O jogo flui muito bem, Caio. É uma equipe intrudida. Olha o chute. Pegou o goleiro. Sensacional. Sensacional. O técnico tenta mudar o time pra correr atrás da reação. O técnico tenta mudar o time pra correr atrás da reação. O goleiro estava bem posicionado no escanteio. E o time vai mexer na tática. Vai todo mundo pra frente agora. Parece que o time se cansou de passar a bola com calma. Agora ele vai com tudo pra frente. Mandando a bola pra área. O cruzamento explode na zaga. Saiu pela lateral. O jogo está parado para a substituição. O jogo está parado para a bola com calma. O jogo está parado para a bola com calma. O jogo está parado para a bola com calma. O jogo está parado para a bola com calma. O jogo está parado para a bola com calma. O jogo está parado para a bola com calma. O jogo está parado para a bola com calma. O jogo está parado para a bola com calma. O jogo está parado para a bola com calma. O jogo está parado para a bola com calma. O jogo está parado para a bola com calma. O jogo está parado para a bola com calma. O jogo está parado para a bola com calma. O jogo está parado para a bola com calma. O jogo está parado para a bola com calma. Dani Alves Clarence Seedorf com ela O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral Paulo André Daqui a três minutos o juiz vai apitar Paulo André Valdívia Três de acréscimo Está sobrando o ombro para todo lado Olha a bola na área Cruzamento bloqueado O time ganha o escanteio e não vai ter pressa nenhuma para cobrar E lá vem o cruzamento Faltou capricho no cruzamento O goleiro agradece Este é o último apito do juizão Acabou Caio Ribeiro, a zebra veio Olhou, sorrateira, mas decidiu ir embora A expectativa hoje, Thiagão, era de uma partida mais fácil Acho que o time passou sufoco E hoje assistimos a mais uma partida de Cristiano Ronaldo Caio, o que você achou da participação dele? Ele foi muito feliz no jogo, Thiago Teve a sorte de fazer o gol Que decidiu o jogo E foi importante na vitória da equipe Arman Arriscou para o gol Milagre do goleiro Que linda defesa Olha a chance Pegou Que defesa O assistente indicou o escanteio E o árbitro confirmou Bateu direto Uma ponte monumental do goleiro para defender Subiu de cabeça e é gol Gol, gol, gol Olha o chute do Cristiano Ronaldo Pegou o goleiro sensacional Tchau 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 Tchau